Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Olha que coisinha mais linda, pessoal! Outro astrofito que saiu é flor, tá? As minhas plantas aqui estão soltando só florzinha amarela, né? Essa daqui também foi a amarelinha que eu mostrei pra vocês, esses dias o Colorware gravou. Essa daqui também é um amarelinho, é mais um miolinho bem vermelhinho, dá até pra ver, né, aqui. Essa daqui também é amarelinha com o miolinho vermelhinho. Essa daqui abriu hoje, é a primeira floração desse cacto, olha que coisinha mais fofa, né? E assim eles estão em vento em polpa pra sair bastante florzinha. Tem outros aqui também que, como nós já mostramos pra vocês em outro vídeo, já estão prontos pra soltar flores. Então, logo, logo, vai vir mais flores aí, pessoal. É lindo, né? O bom do verão, primavera, é isso aí. Porque vem nos agraciando com um monte de florzinha. Esse daqui, ó, logo, logo já sai flor. Esse daqui também tá com dois botãozinhos. Essa daqui também tá com outro botãozinho. Essa daqui também, esse daqui já tá com, ó, três botãozinhos prontos. Essa daqui abriu hoje, é a primeira floração que eu vejo desse cacto, desde quando a gente comprou. Olha que coisinha mais linda, ela tava toda aberta, bem espalmada, né, no solão quente. Agora o sol já deu uma baixada, ela vai fechando até o fim da tarde. Amanhã ela volta novamente a ficar toda aberta, pessoal. É linda, né? O verão é bonito por causa disso. Primavera, então, nem se fala. E mamilária, pessoal, todo dia a gente tem flor de mamilária aqui. Espero que vocês tenham gostado. Assim que for saindo novas florzinhas, a gente mostra pra vocês. Tchau, 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 tchau.